Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, se inscreve no canal, é importante para o crescimento. Chegou o ano do Marcelo Benevenuto. Ano passado ele era reserva, ano retrasado sim, entrou na fogueira na Copa Libertadores, foi bem na lateral direita. Hoje é a referência do Botafogo, pra mim junto com o Gatito, porque o Gatito, mesmo que muita gente ache que aquela bola foi defensável, fez grandes defesas no jogo de ontem, mostra uma maturidade muito importante. Botafogo tem que segurar esse atleta, vai ser difícil, tem janela de meio do ano aí, o Botafogo tem que dar uma multa boa nele, porque é jogador de futebol europeu, é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Se não tivesse o Marcelo Benevenuto, não chegaria com chance no último jogo da Taça Guanabara, não teria ganho ontem. Marcelo Benevenuto vem jogando muita bola, vem segurando o piano do setor defensivo do Botafogo, os dois laterais mal, o Carly oscilando, os volantes não vêm segurando o piano, e Marcelo Benevenuto vem tomando conta desse esquadrão defensivo todo. É um jogador que o Botafogo tem que tratar com o olho, com bastante, com uma joia que o Botafogo tem nas mãos, esperou o momento certo, esperou, amadureceu, hoje é um cara que pode falhar, sim pode, todo mundo falha, mas hoje é um zagueiro, um dos melhores do futebol brasileiro. Eu não tenho dúvida de falar isso, acompanho outros times, acompanho o futebol brasileiro, acompanho o futebol europeu, então eu sei que Marcelo Benevenuto é um dos melhores zagueiros brasileiros e tem futuro na Europa. Se posiciona bem, tem explosão, tem velocidade, tem força física, sabe se impor como tem que se impor. É um cara que esse ano vai ser o ano dele, espero que o Botafogo tenha um padrão em jogo para ajudar o Marcelo Benevenuto, nesse início de temporada, com essa desorganização toda, ele vem sendo muito exposto, porque eu já te falei, volante não vem ajudando, lateral não vem ajudando, cargo jogando em outra posição, vem oscilando. Então, Marcelo Benevenuto é a aposta desse ano do Botafogo, é a aposta de ganhar muito dinheiro com esse jogador, a Europa vê o futebol brasileiro, a Europa acompanha o mercado brasileiro, e o Botafogo tem que estar de olho, porque é um cara que vai ser um dos melhores zagueiros que o Brasil já teve. Pode ser exagero? Pode, às vezes a gente fala que um jogador vai estourar, e não estoura, mas o que eu estou vendo de futebol, o que eu acompanho de futebol, Marcelo Benevenuto, é o cara, é o ano dele, é o ano que ele vai mostrar para que veio, e não duvidaria nada se ele, um dia, fosse convocado para a seleção brasileira, a gente sabe que a seleção brasileira não tem aqueles zagueiros todos para se titular, você vê aí que Thiago Silva, Miranda, era convocado há pouco tempo, não tirando a qualidade desses zagueiros, são excelentes zagueiros, mas, às vezes, num processo de renovação, é importante ter jovens zagueiros para ter outras Copas do Mundo, você viu que na última Copa do Mundo, o Miranda sofreu com o Lukaku, e a gente precisa de zagueiros jovens, zagueiros que se impõem, e o Marcelo Benevenuto está numa fase que tem que ser acompanhado, porque vem jogando, vem tomando conta da zaga do Botafogo, do sistema defensivo do Botafogo, e eu acredito nesse nome para o ano de 2020. Se inscreve no canal, galera, o que vocês acham aí do Marcelo Benevenuto, acho que ele é isso tudo, acho que ele não é, a opinião de vocês também é importante. Valeu, se inscreve no canal, o canal está crescendo, muito graças a vocês, e até o próximo vídeo.